Eu sou Marlene Silva, responsável pela missão Videobundance. Há 30 anos iniciamos esse trabalho com mulheres fragilizadas, com dependência de álcool e drogas. E quando você vê essas meninas saindo daqui fortes, sabe? Guerreiras, prontas para lutar. Eu acho que se você ganhar na loteria, a sua alegria não é tão grande de saber que você conseguiu colocar alguém na sociedade. Entende? Então isso é muito curioso. Eu, para mim, isso é tudo. A minha história com as drogas começaram... Eu tinha 12 anos. Eu olhava assim o fracasso que eu era. Eu sempre digo para elas, não estou sentindo nenhuma esperança agora, mas eu quero dizer para você, eu tenho esperança por você, eu acredito por você. Eu quero juntar a minha força com a sua, para que você possa vencer. Cheguei aqui com 48 anos, pedindo para Deus me dar a oportunidade de viver pelo menos mais 50. Eu queria muito que um lugar onde eu pudesse, que eu pudesse encontrar Deus. E eu sentia muita falta desse Deus. Quando ninguém mais me quis, eu tive essa oportunidade de nascer novamente, de ser uma pessoa completamente diferente do que fui. Eu não esperava, né, assim, que eu fosse presenteada com uma mãe. Eu acredito que a mulher pode transformar, assim, o mundo. Eu acredito que a mulher pode fazer diferença, assim, no mundo. Porque eu faço, pequenininha, mas eu faço. Eu sou prova disso, conseguimos vencer todos os dias. E que essas mulheres se tornaram advogadas, médicas, doutoras, cozinheiras, mães. Então, uma história muda a história, né? Uma mulher muda a história. Ela muda a história, a sua própria história, como ela vai mudar a história da sua família. Ela vai mudar a história da geração futura dela. A irmã Marlene sempre nos ensina isso, né? Mulheres curadas curam mulheres. Mulheres saradas saram mulheres, né? E mulheres transformadas transformam mulheres. E essa menina, né, que era fragilizada, hoje se tornou uma mulher forte, que fortalece os seus filhos e os seus netos. Porque uma mulher tomou uma posição de mudança, fortaleceu e fortalece as outras pessoas. Dona Marlene segue no propósito de ajudar pessoas como responsável pela missão Vida em Abundância. Dona Marlene é mulher que faz acontecer.